Olá, vamos falar sobre o guia rápido de instalação do equipamento Tango Solar 14, especialmente o sistema em desnível. Entre o fundo da caixa d'água e o topo do boiler, procure manter uma diferença de altura pelo menos de 50 cm, conforme o passo 3. No passo 4, interrompa os tubos de água fria e de água quente, conforme a indicação das setas vermelhas. Muito importante, a alimentação do pressurizador de água fria e do boiler devem ser sempre independentes, de preferência com diâmetro maior que 1 polegada, para garantir um bom abastecimento de água com menor perda de carga. No passo 5, detalhe A, o respiro foi realocado em outro ponto do boiler, isto para evitar a entrada de ar. Caso o reservatório não tenha essa saída adicional e a circulação não seja forçada, recomendamos utilizar o tubo de retorno do boiler. Veja as setas. O respiro foi removido da saída do consumo e realocado em outro ponto do boiler, conforme o detalhe A. Ainda no passo 5, detalhe B, na impossibilidade de modificar a posição do respiro, aumente o diâmetro de alimentação do boiler e crie um trecho de 20 cm nos dois sentidos, com um diâmetro maior que 1 polegada, para evitar a entrada de ar no equipamento. Veja as setas. Conforme o detalhe B. No passo 6, instale os pressurizadores. Utilize um metro de tubo térmico, na entrada e na saída, de preferência utilizando os flexíveis Rova. Procure fazer a instalação do pressurizador de água fria na posição em pé ou deitada. O pressurizador de água quente indicamos que seja instalado sempre em pé, para eliminar com mais facilidade qualquer eventual entrada de ar. No passo 7, faça a instalação dos equipamentos com seu devido bypass, permitindo a remoção do equipamento com mais facilidade. Visto que os equipamentos acionam-se por fluxo de água, utilize sempre uma válvula de esfera de metal. No passo 11, abra todos os pontos de consumo. O primeiro fluxo será descontínuo, pois está eliminando o ar existente na instalação. Um ponto importante, para acelerar este processo, abra dois pontos de consumo, vá até o equipamento, retire-o da tomada, aguarde 10 segundos, então reconecte-o. Repita esta operação umas 4 vezes. Caso haja dúvidas, entre em contato com o departamento técnico da Rova. 4 vezes.